E aí Já chegou Dois dias, né? Compramante de ontem Compramante de ontem Doin' crazy dreamin', you're the reason why Hidin' by the baby, losin' my mind Don't try to save me, I feel alive My world is faster and faster, the tears in the laughter I'm here for the ride Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess Yes Fala malinhas Solzinho saiu, Rodrigo aqui Gente, dia 23, a gente veio alimentar os patinhos, os cisneis e marrecos e eu não sei A gente trouxe uns pãezinhos que tinha lá E a gente vai dar pra eles Vou filmar um pouquinho vocês e o parque hoje tá lindo e tá cheio Vou mostrar pra vocês O parquinho tá cheio lá no fundo do parquinho Não tô conseguindo ver direito porque por causa da luz, tô contra a luz do sol Esses são os patos do desenho do pica-pau, olha, eles são lindos, não sei se no vídeo dá pra ver direito Tem um pescoço verde Olha os outros vindo desesperados Tá vindo todo mundo agora Vocês não tem comida aí na água, não? Tá bom, acho que eu esfarelei muito Joga assim, olha o saco Tá bom, mano, o aparelhinho vai bater na água e vai sumir Com os peixinhos Olha, olha, a briga, a briga A briga, olha Filha da mãe Ei, vocês chegaram atrasados Ficar pra próxima agora Vou dar pra toda Isso aqui não faz diferença Isso aqui Hein? Primeira vez que a gente vê o parque tão cheio O parque está Cheio, cheio Olha os patinhos Tem mais ali na água Comeu não Muito grande, ó Tá vendo? Mas eles vão comendo Eles vão bicando Não, ele não comeu Ficou lá o grande Cadê os patinhos Bonitinhos Temos sacolinha Temos sacolinha Se temos sacolinha Vocês sabem que É dia de mercadinho Eu fui lá no Pingo Doce Comprei algumas coisinhas Pedi pra fazer o cartão agora Não tinha ninguém Eu pedi conversar com calma Com o atendente Era um brasileiro E aí ele me deu Um cartão Pediu pra eu entrar no site Ou ligar pra esse número Que aí Prontinho Ele já passou O meu cartão Foi isso Agora eu vou mostrar Vou colocar tudo em cima da mesa Vou mostrar pra vocês Vou mostrar o valor de cada coisa Eu não filmei no mercado Porque é muito ruim Pra gravar E fazer compra Ou um grava E o outro faz compra Porque não dá É muita coisa, gente Mas antes Já deixa aquele like Já se inscreve no canal Pra você ficar sabendo De muito mais coisa Minha roupa toda estendida aqui Vou colocar lá na frente agora Já se inscreve no canal Já deixa aquele monte de like Já encaminha pros grupos Já faz tudo, gente Faz tudo Já deixa o comentário O que vocês estão achando do vídeo Já fala o que vocês querem ver De diferente De novidade E eu vou contando aqui pra vocês Também aos pouquinhos Então Roda a vinheta Então Vamos lá Isso tudo Foi o que eu comprei Fui no mercado Os meninos foram Abrir a conta No banco E como era Do ladinho do mercado Aproveitei Pra comprar algumas coisas Pra gente tomar café Cafézinho mais saudável Que eles comem muito pão Então A gente quer deixar Um pouquinho O pão de lado Então comprei Iogurte Vou mostrar pra vocês agora Pera aí Calma aí Então vamos lá Queijo Parmediano Gente Tudo que for Da marca Pingo Doce Aqui eles chamam De marca branca Igual no Brasil Sabe? A marca do supermercado Então Só que aqui Quase não tem Diferença De qualidade Da marca do mercado E Da marca famosa Vamos dizer assim Sendo que a marca Do mercado É tipo Muito Barata Muito mais barata Eu vou dar Um exemplo aqui Que eu Lembrei agora De uma coisa aqui Então Queijo parmejano O queijo Foi R$1,59 Eu tive R$10,00 de desconto Por conta do cartão Saiu R$1,49 Vamos lá Vamos lá Um Mix de Cereal A granola Quatro cereais Crocantes Vamos ver Vamos ver Tô procurando aqui Tá? R$3,49 Cereal R$3,49 O sal De mesa Sal Eles vendem Assim Em pacotinho Que é o nosso sal fino Né? Em pacotinho Eles só tem Sal grosso Aqui eles usam sal grosso Então eu pego isso aqui E coloco naquele potinho Que vocês já viram cozinhando Então R$0,27 A geleia Ó Tudo pingo doce O sal Era pingo doce O sal Pingo doce A geleia Pingo doce Tudo Tudo Mais barato A geleia And R$1,69 Esse limãozinho Pra gente temperar Né? Tempero de sumo de limão Pingo doce Também R$0,59 Quanto que é no Brasil aí? Eu já vi em alguns mercados Mas eu não sei quanto que era não Não me lembro Aqui ó O Ice Tea De manga Gente De manga É o melhor O melhor chá que a gente tomou A gente tá viciado Nesse chá de manga No Brasil Era o chá de pêssego Né? Aqui é o de manga É muito bom Pingo doce também O Ice Tea Da marca Ice Tea Acho que é Nestlé Ele tava R$1,99 E este daqui Eu paguei R$1,19 Pra vocês verem A diferença de preço Yogurte natural Eu paguei R$0,16 Cada Então são R$0,64 De euro Fiambre Fiambre Que é o nosso presunto Pingo doce Pingo doce Tudo pingo doce Então Então o fiambre Foi R$1,39 O fiambre Tem R$200 R$200 O queijo fatiado Era Da marca também Pingo doce O queijo R$1,69 Que eu não comprei Mussarela Porque a mussarela Tá R$1,99 Tá? Mais carinho Vem cá R$0,59 De euro R$200 Esse Yogurte E o legal daqui Gente É que as coisas Não são Yogurte Assim Eu Não sou muito fã Não era Brasileiro Acho muito doce Eu não gosto de coisa Muito doce E esse daqui Ele é meio azedinho Assim Eu amei Esse foi R$1,39 R$750 Gramas De Iogurte Atonzitos R$0,89 Comprei dois Deu R$1,78 Não era da marca Pingo doce Das pouquíssimas coisas E um Cero R$2,99 O Cero Deu R$19,29 R$0,60 Eu poupei Deu R$1,69 R$1,69 E aí Em quantos itens Em alguns itens Não sei Quantos itens Eu achei carinho Bom Foi isso Nossa comprita De guloseimas Ai Larissa Por que você não faz Compra mensal Compra pra semana Gente A gente tá sem carro ainda Eu não gosto A gente não Quer se poupar Ao máximo Sabe O mercado Aqui do lado A gente pode ir O mercado A hora que a gente quiser Nossa aquisição Do dia Compramos aqui O Merchai Estava em promoção No Lidl Por apenas 40 euros Já deu o manual? Já Manual tá aqui O Merchai Merchai Tadam Ai que bonitinho Pequeninho Tadam Vamos fazer As nossas guloseimas Agora vem receitinha Na airfryer Combinado Combinado